e mais de 48 horas para a intimação, e nós estamos tentando manter esse atendimento com o máximo de frequência, o máximo de integridade possível. Para quem ainda não sabe, hoje o nosso acervo está transmutando para o processo eletrônico, então as medidas protetivas já saíram no final de 2019 do papel, elas já estão fechando eletrônico, e esse ano também os processos criminais passarão a tramitar e-mail eletrônico, então isso facilita o acesso, porque você não tem necessidade de se deslocar até o fórum, isso também em termos de proteção sanitária, também facilita a realização do nosso trabalho, que evita o trânsito desnecessário, às vezes apenas para a informação das pessoas, das partes, dos advogados, enfim. Então é um ganho de qualidade na prestação de serviço jurisdicional. E o nosso compromisso sempre é trabalhar para que a gente possa vislumbrar no cenário, a erradicação da violência contra a mulher. O 8 de março é uma data simbólica, é uma data relevante justamente por isso, porque ele marca uma discussão e ele marca um compromisso, um compromisso social, institucional, com o combate à violência de gênero, combate à violência doméstica e à violência contra a mulher. Uma violência essa que é exercida em diversos espaços, não apenas dentro de casa, mas também no ambiente de trabalho, na rua, na mídia, com reforço a estereótipos de gênero, que mostram a mulher como uma mulher sempre submissa, como uma mulher que deve sempre exibir seu corpo. Agora, durante a pandemia, é um desafio estrutural, como fazer uma divisão igualitária de trabalho dentro das residências, que a gente sabe que as mulheres assumiram um encargo, geralmente assumem um encargo muito maior, enquanto cuidadoras, enquanto cuidadoras das crianças, enquanto cuidadoras dos seus pais. Então, todos esses desafios, eles estão conectados ao combate à violência de gênero. É um dever nosso refletir, discutir sobre essas questões. Nós estamos aqui à disposição para a construção de soluções compartilhadas, voltadas exatamente ao compartilhamento desses dados, da nossa atuação, de maneira que a gente possa sempre aprimorar e possa melhor servir a sociedade de Caxias, de São João do Sul e de Aldeias Altas. Então, assim, me coloco à disposição. Quem não me conhece, o fórum está de portas abertas, infelizmente, nesse período, ainda virtualmente. Mas, se Deus permitir, em breve, todos nós estaremos vacinados, curados e continuando o excelente trabalho que temos nos proposto a realizar. Eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Eu vou falar com a palavra à doutora Márcia. Muito bem, doutora. Doutora, a sua opinião, a serra, para a gente estruturar a rede com relação a esse protocolo de intenções, para que a gente possa fazer esse trabalho, integrar, na sua opinião, o que é que a senhora acha? Eu acho que é muito importante a gente identificar quais são as nossas carências principais no atendimento dessa mulher. Porque, quando a gente pensa, por exemplo, na delegacia, na polícia militar, no atendimento de medidas protetivas, a gente fala de um primeiro atendimento, um atendimento de urgência. Então, eu acho que é sempre interessante a gente refletir o que acontece depois disso. Afirmar o protocolo de intenções, ele passa também por essa reflexão. Como a gente pode aprimorar a atuação de cada instituição, para que a gente possa prestar um serviço adequado, para que a gente possa também prestar um serviço que seja mais rápido. Porque várias entradas, inclusive, acabam criando essa dificuldade de uma prestação de serviços bem mais séria. Então, numa perspectiva global de rede, como a gente pode melhorar esse ingresso, essa porta de entrada, esse serviço de orientação psicológica, ele é feito, contento, a mulher tem acesso a esse serviço, o serviço de assistência judiciária, ela tem acesso, ela se sente acolhida, empoderada, ela se sente, de fato, em posição de saudade com aquele homem que responde o processo judicial, nos serviços de saúde, né, como é que vem sendo feita a orientação até para a nossa comunicação. Não. A mulher orientada, a mulher acolhida. Recentemente, na nossa última distribuição, na nossa reunião, a gente discutiu. Eu também sobre a questão da violência obstétrica. E a violência obstétrica também é a mulher. Então, a mulher que fica nessa situação de vulnerabilidade, nesse atendimento de porta. Então, todas essas reflexões, elas podem nos levar a aprimorar o serviço. E é muito importante, em rede, saber o que cada um, né, demanda do outro. Então, na perspectiva do Poder Judiciário, o que vocês demandam do Poder Judiciário? Quais são as principais dúvidas? Quais são as principais dificuldades? É importante que a gente mantenha esse diálogo, né, aberto, esse diálogo frequente, para que a gente possa ouvir uns aos outros e, assim, construir uma atuação mais fluida, mais adequada, mais transparente, para que as mulheres, meninas, né, e a população em geral se sintam mais seguras nessa prestação de serviço. Então, na perspectiva do Poder Judiciário, a gente se coloca à disposição para dialogar, construir soluções, né, aprimorar aquilo que vem sendo feito, de maneira que as pessoas se sintam melhores, para que a gente possa também realizar os compromissos que, com a sociedade e o Estado, nós assumimos na proteção desses grupos vulnerabilizados. Muito bem, doutora. Muito obrigada. Ana Lúcia, o final de mim. Oi. Vamos lá, minha secretária. Oi, boa tarde. É que eu estava no celular, e eu estava falando aqui de bateria, mas é tudo bem. Eu agradeço aqui a oportunidade. Eu fui a primeira secretária da Mulher de Caxias, e nós tivemos esse mesmo trabalho, um trabalho bonito, aguerrido. E, enquanto assistência social, quando a gente chega, eu cheguei agora para conhecer todos os equipamentos que temos no município, o atendimento, como no CREAS, que é essas famílias com seus direitos violados, nós temos os CRAAS, e estamos até agradecidos por, num momento como esse, fortalecer a rede de atendimento à mulher. A união de todos é que faz realmente isso, é andar para que a mulher possa entender, compreender e ver os seus direitos. Nós temos um amplo atendimento, como a Márcia falou, temos os CRAAS, temos os CREAS, temos acolhimento adulto, mulheres do POP, que é em situação de rua. E, infelizmente, a gente ouve muito contar na mulher que sofre a violência, violência do mesmo, violência de toda natureza. Nós acreditamos que com a equipe técnica que temos, com todas as pessoas trabalhando nesse atendimento, nós temos condições de trabalhar toda essa questão, essa política muito bonita que é a política da mulher. Muito bem, Ana Lúcia. Então, Ana Lúcia, você também concorda na necessidade da gente ensinar um termo de protocolo para que a gente possa fazer esse trabalho integrado. Eu acho que o mais importante do trabalho integrado é o resultado, principalmente com os dados, com os problemas de cada setor, para que a gente possa, na rede, tentar soluções, muitas vezes simples, que se tornam problemas sérios, com falta dessa integração da rede. É, eu acho que a rede, ela não pode parar, ela tem que continuar, e ela, sendo trabalhada dessa forma, com o compromisso de todos, eu tenho certeza que ela se fortalecerá. Nós sabemos que isso é necessário, e era uma preocupação constante, era, quando nós éramos da Secretaria da Mulher também, de fortalecer essa rede de atendimento. Desde lá, eu estou fazendo uma matéria aqui, de uma live da Secretaria da Mulher. E de um atendimento inseparado, porque ela, por muitas vezes, fica envergonhada de ser tratada, é igual com os outros, e normalmente a pessoa pergunta o que for isso, e ela fica em fuga, dizendo qualquer outra coisa. Então, nós até tentamos, como organizado no tempo, que ela pudesse ter um atendimento inseparado, com aquela mulher que não tem coragem de denunciar a violência, porque se preocupa com os filhos. Então, a integração dessas ações, do compromisso de todos, é muito, muito importante. E eu até parabenizo a você, Márcia, por essa iniciativa, porque vem de essa pandemia, tudo acontecendo. Às vezes, a gente que trabalha, por exemplo, nós temos um centro de convivência de idoso, que é uma grande área de risco, e aí as pessoas têm medo de sair, de denunciar, de fazer qualquer coisa, tudo só por um tipo de violência. Então, você está de parabéns por essa iniciativa. E eu estou aqui, você pode contar comigo a qualquer momento, a qualquer hora, enquanto secretária da Assistência e Desenvolvimento Social, quanto com a amizade que lhe tenho, não é? Por esse carinho que nós sempre tivemos, uma pela outra, e nós sabemos que, juntas, nós seremos mais. Obrigada, Márcia. Vou te dar trabalho. Eu espero. Bom, então, agora, a gente gostaria de ouvir o doutor Jordão, da Defensoria Pública. Então, Jesus Andrade, presidente do Conselho da Mulher. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Nós nos sentimos honradas em estar aqui nesse momento. E, a princípio, eu gostaria de parabenizar a doutora Márcia por essa brilhante iniciativa em estar fortalecendo a rede de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher. Nós sabemos o quanto essa ação é importante para que tenha realmente uma aproximação dessa rede, tenha diálogo. E gostaria também de saudar a todas as pessoas presentes aqui, em nome da minha filha, Geise Andrade e Paloma Andrade, que estão aqui assistindo. Eu tenho certeza que essas criaturinhas, o melhor de mim, é uma parte de Jesus que está aí pelo mundo. E eu sou militante dos movimentos sociais já há algum tempo e do movimento feminista. A minha paixão, me descobrir feminista, eu acredito que desde sempre, quando me descobri mulher e vi o quanto viver nesse mundo patriarcal e machista é difícil para nós. Mas eu acredito também muito nessa luta, nessa resistência, que nós estamos constantemente empenhadas no trabalho. Como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, eu vejo o quanto é importante a gente contribuir com o fortalecimento dessa rede. O Conselho foi criado em 2007, eu fui a segunda presidenta desse Conselho, ainda na gestão da amiga Ana Lúcia, uma mulher realmente arreguida, uma mulher que iniciou todo esse processo com afinco aqui no município. E eu tenho a honra de dizer que fiz parte desse processo e hoje estou também ao lado da doutora Márcia Marinho. Esse trabalho eu faço com muito orgulho, com muito empenho, porque o nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento das políticas públicas para mulheres aqui no nosso município e nós sabemos o quanto é importante estar realmente comemorando esse dia. Comemorar é importante. A mulher com certeza quer ganhar flores, quer ganhar chocolate, mas acima de tudo nós queremos o respeito de toda a população. Nós queremos que os nossos direitos conquistados, a duras penas, não sejam desculpados, não sejam tirados cotidianamente como a gente vê. Porque o feminicídio está aí para mostrar isso. E se criam leis e leis que nossos direitos continuam sendo desatos. E a importância desse dia, que hoje nós estamos fazendo a alusão, que é o Dia Internacional da Mulher. É um dia que não é presencial, muita resistência. Porque é assim que nós vamos, se não se desistir, nós ser direitos. E o Conselho da Mulher está aqui, imbuído com esse sentimento de promover as políticas públicas. O Conselho é realmente um órgão de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador. Nós estamos aqui para contribuir e também para cobrar. E me coloco sempre à disposição, eu até príncipe com esse nome tão poderoso que é... Não, mas como tu compreende, assim, a... Eu digo que é do estado de discussão, e isso é importante com todas as nossas forças. Eu sei que é importante que essas mulheres de força de mulheres se montarem nesse sentimento de juízo para garantir os nossos direitos. E sabemos também quanto é importante fazer essa rede funcionar. Essa rede precisa se aproximar, porque num lugar ou num outro ela tem algumas atividades. E para cumprir essa necessidade de juntar essa rede, eu acredito que o principal caminho é promover conhecimento. Promover ações de cada ente agregado aqui nessa rede, para que a gente conheça até onde vai a responsabilidade de cada instituição aqui, para a gente saber também a gente procurar. O Conselho vai atrás, o Conselho fiscaliza. A Secretaria está promovendo a ação dessa natureza de tão grande relevância para aproximar essa rede. Eu acredito que esse seja o principal objetivo. É importante, fortalecendo a rede, também fortalecer o compromisso de cada ente aqui agregado para promover ações com urgência, para diminuir os direitos dessa mulher que são tirados cotidianamente. Precisamos superar realmente esse tipo de violência. Nós sabemos o quanto é importante na luta, nos movimentos, porque a resistência nos fortalece. E não tem uma água mais poderosa para mudar nossas vidas do que a educação. A educação transformou a minha. E eu sei que pode transformar de muitas mulheres aqui presentes. E nós sabemos o quanto o momento em que vivemos é um momento de plenos desafios. É preciso sonhar, é preciso resistir, é necessário alimentar sonhos e concretizá-los. E juntas e juntos nós somos mais fortes. E é assim que nós precisamos olhar os olhos do que a história. Apesar de mostrar que a dominação masculina está aí, mas nós mulheres também estamos ocupando a cada dia lugares de poder e decisão. E nós podemos mudar essa realidade. E o conselho se coloca sempre à disposição. A professora Jesus Andrade está aqui para contribuir com esse processo. E é isso. E vamos à luta. Vamos à luta, Jessi. Muito bem. Gente, nós tínhamos que programar o primeiro... Nessa primeira etapa, né? Nós iríamos ouvir a Ana Lúcia Timensas, a secretária de assistência, o secretário municipal de saúde, a doutora Marcela, a Jesus Andrade e o doutor Jordão, da Defensoria. Hoje, a nossa defensora, a doutora Juliana, vai se imposta de férias. E eu pedi muito que tivesse algum representante da Defensoria, porque a gente percebe, a nível de secretaria da mulher, uma deficiência muito grande nessa parte da assistência, de assistência e advogatismo. Nós só temos o CRAM. No CRAM, nós temos duas advogadas. E elas não dão conta, porque os processos, elas trabalham em parceria direto com a justiça. Então, a demanda é muito alta. E a gente precisaria de outros advogados para podermos desempenhar outros projetos. Como é o caso do projeto do nome, da mudança do nome social, no caso das mulheres trans. que é um processo simples, que eu tenho certeza que vai realizar o sono de muitas mulheres trans de Caxias, mas que eu ainda não pude fazer. Por conta disso, eu preciso, já solicitei ao senhor prefeito, um advogado, para ficar exclusivamente a nível de secretaria, gabinete, para nos ajudar nessas demandas. Quando eu convidei a Defensoria Pública, o objetivo maior foi esse. A gente ter também essa disponibilidade, eu diria, poderia ser tipo uma preferência, uma atenção maior para esses casos dessas mulheres vítimas de violência, ou então o caso das mulheres trans, que a gente sonha tanto em fazer esse projeto de mudança de nome social. Infelizmente, como a doutora Juliana sem conta de férias, nenhum outro advogado quis participar da Live Nerd. Mas, oportunamente, eu irei fazer uma visita e vou conversar, para os sensibilizados, o quanto eles são importantes para as nossas mulheres. Então, nós vamos abrir agora, esse momento, para os questionamentos, os nossos convidados. Nós temos inúmeras pessoas que estão aqui como convidados. Para nós é uma honra. Eu estou vendo a Tânia Cantalice, ex-vereadora, militante, que me ajuda muito. De vez em quando, os problemas do Brejinho, ela liga, pede apoio do CRAM, e a gente sempre está tentando ajudar e resolver os problemas para minimizar essa problemática tão séria. Estou vendo aqui, meu amigo Edilson, da Coab, Edilson, tudo bem? Você também, sempre participando ativamente do processo, dando a sua contribuição, tanto como um ativista pela luta da LGBT, no fundo. Então, temos muito tempo, eu estou visualizando todos, mas eu creio, convidei a assistente social, Márcia Santos, convidei na Alvina, professora Josiane Maia, e eu tenho certeza que muitas pessoas estão aqui e vão gostar de poder questionar para vocês, autoridades que já falaram em seu nome, principalmente doutora Marcela, como juíza, e aqui nós estamos em disposição. As perguntas vocês podem fazer via microfone ou pelo chat. E aí, Juno, eu vou dar uma guarda bem ali, ver se é os caras que estão chegando 13. Se for, tu pegar a chegada. Os caras que mataram o rapaz de manhã. A senhora já me falou que agora... Estão me ouvindo. Boa tarde a todas. O meu. A gente é o meu. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher para todos nós. O que o Minho falou aqui que talvez eles tiverem sido presos. Parabéns aí a todas as mulheres cachemanas. Eu vou fazer ficar ali, a gente fala mesmo. Tá, pode ser. Eu só vou pegar aqui, mas... Se for mulher guerrida e unida nessa luta, né? Pela dignidade da nossa mulher maranhista, o deputado, lutou com o chão bem. E esse aqui, né? E hoje nós temos um... Quero parabenizar a secretária da Mulher que nós temos aí, o CRAM, que é muito atuante, é muito necessário na vida das mulheres cachemanas, principalmente o apoio às mulheres da zona rural. Sempre que nós estamos precisando em toda a zona rural, o CRAM está de prontidão. nós mulheres somos muito bem atendidas, com acompanhamento na delegacia da mulher, nos hospitais, enfim, em todos os setores, juridicamente também, eu tenho só a parabenizar. mas eu tenho um questionamento, doutora Márcia, a respeito da situação da delegacia da mulher. Outros dias a gente conversou a respeito disso, que a delegacia da mulher não tem uma delegada especificamente de prontidão para a delegacia da mulher. Hoje nós temos um delegado ou uma delegada que ela tem várias delegacias. Então, as pessoas devem ter 24 horas para atender a mulher vítima de violência, porque nós sabemos que a violência doméstica, a violência mundial, ela acontece em todos os horários e principalmente de madrugada, onde infelizmente alguns companheiros, alguns maridos, por conta do alcoolismo, às vezes droga também, agride suas mulheres, mas no horário de madrugada, tarde da noite, nós não temos um plantão na delegacia da mulher. Então, eu gostaria de saber o que é que a Secretaria da Mulher e a rede que nós estamos criando, eu digo nós, porque nós estamos unidos nessa luta, com as providências que estão sendo tomadas a respeito de uma delegada específica para a delegacia da mulher para atender em plantão 24 horas, assim também como a patrulha feminina também específica para a delegacia da mulher. Tânia, eu vou dar minha opinião e depois continuo aberto para outras opiniões. Doutora Marília, ela é uma advogada, ela é uma delegada muito atuante. A gente tem tido esse trabalho com ela, eu, por exemplo, praticamente um ano que eu estou à frente da Secretaria, mesmo na pandemia, ela se dedica muito, porém, é uma questão institucional, discricionada, porque é uma decisão política. Inclusive, eu tenho vontade, infelizmente, eu já não pude ir a São Luís, tem uma agenda com o secretário de Segurança e com o senhor governador para discutir esse assunto, porque o que a doutora Marília nos passou, eu até conversei já, tanto com o doutor Marília, seja muito bem-vindo, é um nosso canal muito bom ter você aqui. E com o comandante da Polícia Militar, já tive a oportunidade individualmente de conversar com cada uma dessas autoridades o que a doutora Marília hoje está sofrendo. O número de delegados é mínimo. Eu não sei qual é o critério, também estou falando aqui, mas, enfim, eu não sei tecnicamente porquê que Caxias só tem seis delegados para Caxias, São João do Sota e Aldeias Altas e Timor tem 26 delegados. Eu não sei, não entendo, não sei, realmente, eu me questiono porque, pela população, praticamente são similares. Agora, tudo bem que Timor é como se fosse um bairro de Terezinha, já é outro problema, não sei se é por isso, mas de maneiras que sejam delegados para Caxias eu acho insuficiente. O que nós queremos com o secretário de Segurança Pública e com o senhor governador do Estado é que a nossa delegacia seja exclusiva da delegada que tem uma equipe onde ela possa trabalhar às 24 horas, não ela só, ela, claro, com a equipe e a secretaria esteja funcionando 24 horas de domingo a domingo e hoje é uma... Pode vir, meu irmão, já concluímos aqui. em relação ao mês de pedido agora, ela está tendo problema grave, por quê? Ela perdeu três agências, espera e foi. Então, em área de investigação, ela havia três funcionários, com motivos diversos, com motivos diversos, todos e todos, todas as comunidades. Então, a gente está trabalhando com um grande difícil, porque, além da delegacia da mulher, ela tem que fazer uma vitória para os delegados da polícia se vir. Então, isso é um problema sério, prejudica nossas mulheres, todos nós... é o o o o Obrigado.